Encontramos a fera rapaziada, agora resolveu entrar uma encrenca, troquei de isca, primeira descida, insisti no ponto, bateu, ei laia, não é fácil rapaziada, não é fácil, tem que cassear o peixe, tá forte ainda, olha esse entardecer, tem coisa melhor? Vai, vai, cansou, vem, cansou nada, que peixe mais forte, meu Deus, não cansa, que encrenca caraca velho, olha só rapaziada, que peixe lindo, olha o tamanho desse monstro